Amor, o que é esse liquid paper aqui na tela? Não, amor, esse aí é o Queiroga, você me namora. Ué, amor, tu não falou que pra eu ser inteligente eu tinha de fazer, neném? Amor, eu não tô conseguindo fazer esse quebra-cabeça, tá difícil, eu já olhei. É o tigre da caixa, é um tigre, mas eu não tô conseguindo achar as peças. Como assim, Sublinhos? Ok, ok. Piores coisas para se ler no cronograma do dia. Às onze, flexão. Toma. Depois do almoço, geloge, meia hora de cu. Aê, leve esses três paneladas de brita pra Cuiabá. Meio dia e meia, reunião transcendental do povo do futuro. Como é que é essa cena do estupro? Quatro horas. Resolver o que fazer às cinco horas. Ok, ok. Piores coisas para ouvir ao estacionar seu carro. Tá caindo a ordem! Senhor, o palio não é permitido, senhor. Ai, finalmente. Por que vocês estão batendo palma? Não desligue, há uma bomba na ignição. Vem, chefe, vem, chefe. Beleza. O meu carro é muito melhor, eu tenho a peixe crua, vem. Vem, vem. Vem, vem ver a merda que você fez. Aê, aqui, vinte reais. Pode deixar, pode vir. Vamos ver as horas que bateram. Onze e quinze. Ok, ok. Piores desculpas para não transar com mulher feia. Boa, essa. Então... É que eu... Desculpa, um de nós tem que ser bonito. Ok, ok, ok.